Tá bom, o esquadro tá aqui. Verdade. Pera aí, eu já vou esquadrar mais um. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Deixa eu colocar lá no grupo do Florentino. Oh, eu tô numa live, mano. No YouTube? Deixa eu desligar o sangue. Tá onde? No YouTube? Tá. Oi, gente! Cadê... Partilhei... Nossa, eu tô com uns... Escarrapata aqui. Opa! Opa! Que susto da porra! Caralho, mano. Sei lá onde que eu entrei aqui. Gente, sabe? Que que é isso? Nunca vi isso aqui na minha vida. Tá, merda. Free Fire, mano! Que porra que é as que é do Free Fire, mano? Ah, é normal. Ah, tá. Ah, eu tentei comprar o negócio aqui. Tá. Quem que mandou oi aqui? É. Vamos ver se eu consigo chamar mais alguém. Tá. Oi, gente. Oi, gente. Ó lá, mano. Que dancinha da hora. Ó. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Tomou, tomou. Endoidou. Pirutiou. Tchau. Vamos lá. Dá ok, frangoso. Ok. Bugou. Bugou, rapaz? Como assim bugou, mano? Ok. 961 pelo aplicativo. O aplicativo aqui. É, na live do aplicativo. Vou mandar aqui para os caras aqui. Sim. Funcionou? Acho que eu vou dizer o meu rosto. Não tem que ganhar agora, hein? Não, ela vai ganhar, mano. Nós... Agora é eu no comando aqui, ela vai ganhar. Agora ela vai cair em Narnia. Agora o frito, o galo e o frango. O frango e o galo? O galo e o flango flito. Sabe o que acontece com o galo depois que ele morre? O que acontece com o pinto quando cresce? Não sei o que. Ué, ele vira um galo. Não apareceu para mim ainda. Não apareceu para mim ainda. Não apareceu para mim ainda. Ah, agora apareceu. A conexão está fraca. Cai em... Cachuch... Vai, né? Cachuch... Cachuch... Bacane. Olha aquelas casinhas lá embaixo? Isso. Ó, tu tá caindo esses caras aí, mano. Eu vou descer no modo bala. Trem bala, pessoal. Eu vou descer no modo bala já. Ó, o galo... Galo... Galo frito, eu já tava vendo aqui. Ó, tem um... Tem um cara ali, ó. Tô vendo? Vou cair na casa amarela. Quer dizer, na casa azul. Eu já caí no sobrado, não. Vou cair na casinha embaixo e tal. Para não roubar a sua base. Morreu já? Tá, tô com o meu kitão. Puta merda, cara. Tem só um silenciador aqui nessa bosta. Nossa, eu caí mirando já, mano. Chocolatinho. Chocolatinho. Dois? Que viado, mano. Cara, vem aqui, mano. Vou dar um tiro de doze na cabeça dele. Foda, o chocolate tá meio injusto. Ah, sai fora, mano. Tô com fome. Pô, na moral, cara. Você não faz a roupa mesmo? Pô, eu quero a roupa ali. Mano, tá cheio de gente aqui. Foda, o chocolate aqui. Ô, cara, olha lá. Tá dentro da garagem. Mete bala nele, filho. E aí, cara, olha lá. Uhul. Cusão. Dois, diabos. E aí, cara, tem mais um aqui? Tem mais um aqui? Tem que ser? E aí, cara? É tudo parceiro, mano. E esse cara aqui? É parceiro, mano? Caramba, mano. Tava sentando no... Qualquer tem kit, cara? Mano, você tem kit? Eu também. Eu ia falar um pedido que bosta. Ó, mano, quem quiser aí... Toma aí. Mano, tô sem nem uma arma. Sei não. Vem cá. Toma uma arma aqui, então. Que é uma VSS, mano. Dó, pega aqui. Pega aqui, filho. Dá uma... Dá as mãos pra mim. Pega aqui. Toda, né? Uma. Me dê. Ih, não dá pra dar uma. Não dá pra dar uma. Não dá duas. Não. É o trenzinho da Alegriz aqui? É. Tira um print, hein. Vai atropelar ali, ó. Atropelar ali, ó. Ó, pra vocês verem como que eu sou bom, mano, ó. Tô louco, mano. Caralho, quem tá atirando? Vou correr logo daqui. Ó, cara, é lá atrás de mim. Lá nos cantando. Lá na frente. Lá na frente. Correguindo lá. Ou você corre, eu morro. Tá ali no sobrado. Corre, filho. Me deitou. Tô sem vida, mano. Salva o Daniel lá. Não, salva o Daniel lá. Save me, please. Tô morrendo. Vou morrer. Salva o Daniel lá. Morri. Tô lá no sobrado, mano. Nossa, só pra lá, bora. Tô louco, mano. Tô lá no container. Porra, mano. Nós morremos rapidão, hein. Caralho. Caralho, borracha. Vou denunciar. É errado. Só pode. Matou nós. Menos 32, hein, tio. Tô louco. Ó, adição, se você quer é colocar ele, hein. Menos 33, mano. Eu quero ser... Caralho, borracha. Ele. É lembra 3. Pô, vê se alguém quer jogar, ninguém quer jogar, não. Mano, tô com 13% de bateria. Ó, o Michael... Ah, mano. É só dos outros lados, mano. Só dos outros lados. Eu clico nos outros lados, os outros lados não vai, mano. Seu Ellen Beatriz, não. Chama ele no celular, mano. Chama a Anitta. Anitta? Não. Não. É, nem sei o que eu entendo. Chama os negros. Anitta. 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 Eu tô com 13 abates, tem que matar os caras ali. Mano, eu vou tirar essa roupa aqui e já chamo cês. Sou feliz. Algum dia estou... Diz que eu avisei o cara que eu vou tirar a porra da roupa, mano. Tira a roupa, então tira a roupa. Vai, tira a roupa aí, tira a roupa. Vou camufladão. Ih, perdi a roupa. Comprei duas coisas agora. Vou comprar panela ou peixe-espada. Mano, eu vou colocar a missora pra carregar. Coloca lá. Tira a roupa.